Música Alô? Tia Quilma, cadê a senhora aqui pra o... Não, não acredito, e agora? Falei com a produtora, mas eu vou ficar apresentando o evento e a senhora, que é a grande comunicadora de massa agora, que tá fotografando muito bem nos eventos, ia fazer a abertura, né? Não? Entendi. É, né? É, é, de cobrir vai ser uma grande honra. Tá bom, a gente se encontra em outra oportunidade, viu? Um beijo. Vamos lá, né? Sim, 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 senhoras e senhores, eu, Jobson Wagner, sou repórter por um dia hoje na Rede Mídia, Sistema de Comunicação. A tia Quilma hoje, por motivos superiores, não pode comparecer ao evento, fui convidado e, claro, não poderia deixar de voltar nessa cobertura total, junto com a Rede Mídia, junto com o Paulo Caldeirão, produzindo o quê? Seis anos da Academia Biometa, com quem? Rapaz, já é o Moura, o nosso talento, nosso menino talentoso, timbalbense, sucesso em todo o Brasil e todo mundo. E, logo em seguida, também tem a grandiosa banda para recordar dos bons sucessos do passado, Capim Comel. Então, a noite hoje está apenas começando, eu e você, vamos aqui, eu e você não, eu e Tiago Egito, vamos cobrir o que acontece hoje, nesse evento maravilhoso aqui, na ABB Timbaúba, nesse grande evento de seis anos da Academia Biometa, com muito forró, muito chamego, muita gente bonita e você acompanhando tudo. Segue comigo! Agora sim, dando início a todo este evento, hoje um dia muito incrível, um dia de festa, um dia de alegria, seis anos da existência da Academia Biometa aqui em Timbaúba. E é uma academia que não apenas proporciona bem-estar, saúde e também forma de viver melhor a vida, também traz grandes eventos em nosso município. E hoje a gente tem o prazer de trazer para bater um papo com vocês, falando desse evento, falando de um momento um pouco complicado de pandemia, mas que a gente está chegando devagar, lentamente, sem perder a alegria, sem perder o brilho. Júnior, hoje esse evento marca a continuidade de um projeto que vocês sempre vêm fazendo, que é promover entretenimento e alegria para as pessoas. De uma forma diferenciada, hoje a gente está voltando com esse evento de seis anos. Qual o teu sentimento de poder proporcionar para as pessoas, para Timbaúba e região, um evento como esse de volta? É de grande alegria, porque a gente passou um tempo difícil, essa pandemia, não só a gente como todo mundo, mas com bastante alegria a gente volta com essa nossa parte de eventos, que é bem bacana, todo mundo sempre espera em datas festivas, São João, Carnaval, que já é tradição nossa de sempre ter grandes eventos e proporcionar alegria para o Timbaúba e o pessoal da região. Isso é verdade, isso é verdade, porque assim, a gente sempre comenta, Júnior, que sozinho a gente não consegue fazer nada, mas quando a gente junta a ideia, junta a vontade de fazer, o pensamento e a responsabilidade de uma produtora e de uma pessoa que conhece tão bem o evento de Timbaúba e região como o Paulo Caldeirão. Paulo, essa volta hoje, como a gente está começando com o Júnior agora, é uma forma tímida, lenta, de uma forma diferenciada, mas está voltando. Qual o teu sentimento agora, nesse novo normal que está acontecendo? Rapaz, o sentimento é de alegria, né? Porque eu acho que a classe que mais foi afetada durante a pandemia foi a nossa classe, artistas, produtores. Então, quando a gente começa a voltar, a gente começa a voltar, a gente dá esse sentimento de euforia, entendeu? A gente dá esse sentimento de euforia porque gera aquele frio na barriga, a gente sente tanta falta. A gente, eu sempre digo o seguinte, eu comecei a produzir, no meu primeiro evento eu tinha 19 anos, você lembra muito bem disso. Hoje eu estou com 3.9 e eu já produzi todos os tipos de eventos, mas aquele frio na barriga é aquela sensação gostosa de você fazer o que você gosta. Então, a gente trabalha nesse segmento e levando entretenimento para o grande público, a grande massa. E sobre essa questão dessa parceria, a parceria academia existe há seis anos, a gente está junto desde o primeiro ano. Eu me lembro, eu me lembro muito bem dos blocos, do bloco, a gente fez três anos de bloco, o bloco Biometa. A gente fez o camarote, do São João, três anos, camarote, que vem muita coisa boa por aí também. Então, assim, a gente sempre procura inovar, né? O menino, a gente está querendo, precisa fazer alguma coisa, qual a ideia que tem? A gente tem isso aqui, vamos lá, vamos lá. Então, eles vão na parte deles, eu vou na minha parte e a gente concretiza dessa maneira que hoje está realizando. E nunca deixando uma coisa importante, o evento vai acontecer de forma regional, mas o trazer um artista timbalbense em ênfase para o evento, isso é muito importante. Porque não é só fazer um evento qualquer, não. Tem que dar oportunidade às pessoas, tem que trazer atração, tem que ter estrutura, tem que ter festa e alegria. Jão Moura e Capim Comel, como é que foi escolher? Vamos trazer por quê? O porquê de Jão Moura e de Capim Comel? É o seguinte, o Forró das Antigas eu realizo há 11 anos consecutivos. Então, o último ano da edição foi em 2019, que foi Brazos de Forró, Cavalo de Pau e Bandicantos, foi lá na Arena. Então, o ano passado, quem tocou no aniversário da Biometa aqui, o ano passado, em 2019, foi o próprio Jão Moura e Felipe Farra, que é outro parceiro da gente lá de Camutanga. E quando a gente resolveu fazer o Forró das Antigas, eu disse, então vamos colocar um artista da terra. Jão Moura é parceiro, né? E Jão Moura, todo mundo curte o Forró das Antigas com o Jão Moura. Aí pega aquele Forró atual e todo mundo vai sair dançando até o dia, né? Até o decreto permitir, o caso, né? Porque hoje a gente tem que ir pelo decreto. É que a vontade, até o dia amanhecer é bom, né? Mas, infelizmente, tem que ir devagar. Um prazer ter vocês aqui na Rede Mídia e desejar todo o sucesso em nome da produtora da Rede Mídia, em nome de todo o pessoal que está hoje engajado para cobrir esse evento. Está começando daqui a pouquinho e só quero desejar sucesso a vocês sempre. A Paulo Caldeirão, que traz o entretenimento como ninguém. E a vocês da Academia Biometa, que proporciona não só para a Timbobã e para a região eventos de qualidade. Parabéns e sucesso. Obrigado. Obrigado, Jão Moura. E vamos curtir essa festa maravilhosa aí com o Jão Moura e Capim Comel. Tudo pronto? Tranquilo. Estou esperando só o Jão Moura chegar, que já está aqui. E a gente, daqui a pouquinho, uns 10 minutinhos, a gente vai começar o show. Já, já a gente aperta o play, tá? A partir de agora, para você curtir, para você chamegar a sua beleza, para relembrar o bom forró, ele que é nosso, ele que é do tipo a Umba, é de Pernambuco, do Nordeste, do Brasil e do Mundo. Com vocês, a partir de agora, abrindo as possibilidades de 6 anos da Academia Biometa. Já, o Jão Moura! No clima, já estamos aqui com essa fera, o nosso querido sorriso me da sanfona timbalbense, que é sucesso em todo o Brasil e todo o mundo. É nossa referência, é o nosso chaveirinho da sorte para dizer que a gente tem gente e talento aqui no município de Timbalba. O Jão Moura, hoje abrindo, depois de uma volta, devagar, dos eventos que estão voltando a acontecer, de forma restrita, com toda a segurança, hoje, participar do aniversário de 6 anos da Biometa é algo bacana na tua cidade, né? Na nossa cidade. Então, isso é muito bom. Eu fico muito feliz por ser convidado a participar, né? E junto com todo mundo do aniversário da Biometa. A gente que é parceiro já faz um bom tempo, sempre eu participo dos eventos da Biometa. Então, eu fico muito feliz por estar aqui mais uma vez. O repertório de hoje, por ser forró das antigas, tem umas apostas de algumas músicas novas também, né? Então, mas assim, como o Guarulhos era voltado para a forró das antigas, então a gente deu ênfase no repertório, a forró das antigas, né? Porque eu acho que é importante somar com o evento, não sair numa vertente diferente do que o evento propõe. E hoje, pela manhã, já teve show, já teve apresentação e a agenda não para, né? Graças a Deus. Eventos particulares e eventos também, de forma geral. A agenda como é que está, Jão? Graças a Deus, a gente está montando uma agenda boa. Então, sempre no início de mês, a gente já tem um mês todo fechado. Isso é bacana demais. Jão Moura que é grande sucesso, também lá no Rio de Janeiro, onde eu estive por lá, passando por lá. E só eu acho que umas duas ou três vezes, em momento fechado, em confraternização de amigos, teve a presença de Jão Moura também no Rio de Janeiro. Esse trocadilho bacana, esse vai e vem, que Noronha te deu de presente, essa vertente, foi muito bacana e positivo a tua campanha, né? Foi pra caramba. Como tu sabe, semana passada eu estive lá no Rio, fiz, trabalhei na quarta-feira e na sexta-feira no Rio de Janeiro, né? Um evento privado. Como você sabe, você estava lá, a gente se encontrou lá no Rio. E aí, voltei pra Pernambuco, já fui pra Peroba, Alagoas, já fiz Peroba, fui pra Nazaré da Mata. Mas voltando ao assunto Rio de Janeiro, graças a Deus as portas só vão mais se abrindo. Porque cada momento que eu chego lá, conheço outras pessoas que é amigo de alguém, que é amigo de alguém, que se interessam pro meu trabalho também. Isso é muito bom. Maravilha, Jão. Eu não vou te ocupar mais, daqui a pouquinho tem Jão Moura ao vivo, nesse mega palco, nessa grande estrutura de seis anos da Academia Biometa, com a realização da Academia Biometa e também de Paulo Caldeirão. Jão, todo sucesso no mundo pra você, hoje e sempre, tá certo? Bom show! Pra nós, obrigado, viu Jó, pelo carinho de vocês sempre estar com a gente, sempre nos expandindo, né? Mostrando o nosso trabalho pra fora. Isso é bacana demais, cheiro no coração. Tamo aí, junto. Rede Mídia, volta já já. E aí, limita a gente por aqui, o Rayane, curtir essa grande festa. Ray, grande festa, sexto ano do aniversário do Biometa e claro, você curtiu esse grande evento, né? Então, eu não vejo a hora de começar aquele forrozinho das antigas. Jão Moura já tá no palco, arrasando. Eu tenho certeza que a gente vai amar esse evento hoje. E próximo ano, tô aqui de novo, viu? Tá curtindo com quem o evento, Ray? Com quem? Tô com meus amigos, meu personal, a namorada dele, todo mundo. E por aqui também, curtindo esse grande festa, grande Aleph e Alexandre, curtindo o sexto aniversário do Biometa. Aleph, tudo voltando ao normal, grande evento. E você curtindo aí com a família, né? Com certeza, meu amigo. E pra atingirar o evento desse maravilhoso, fazer o aniversário da Biometa, é um prazer muito grande. Queria dar uma luta também pro meu amigo Júnior. Tamo junto, meu amigo. Grande abraço. Pergunta. Perguntar? Oi. 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 Tá pegando? É isso aí, gente, a Rede Mídia. A gente encontra ela e tá estourada em nossa região. É cantora, influenciadora, apresentadora. Locutora. Locutora. Vem de sala da FIT e o que mais? É tudo. Empresária, mãe. Carlinha, o que tá curtindo do evento? Curtindo demais. Eu acho que a gente precisava disso, desse calor humano, dessa junção de pessoas que a gente tanto gosta. O nordestino gosta disso, de festa com muita gente, com gente muito, com calor. A gente escova o cabelo, fica logo suada. É uma energia muito bacana e o forró das antigas é top demais. Já todo mundo aprecia, né, Diago? Vai dançar muito forró hoje ou não? Que falta eu sinto de um velho. Olha o pezinho dela, olha o pezinho dela. Mostra a senhora, veja. Olha ela. Ela tá molinha, molinha pra dançar forró hoje. Molinha, molinha pra dançar capim com mel. Em segredo, vai arrumar um crush hoje ou não? Um só não. Gosto de coisa de muito. Um é pouco. Dois é suficiente. Acompanha aí, linda. Acompanha aí, acompanha aí, acompanha aí, acompanha. Acompanha a gente aí. Bem, Gil Moura já está no palco fazendo a sua apresentação, abrindo as festividades e seis anos de aniversário da Academia Biometra. E daqui a pouquinho, ó, aquela vontade, aquele desejo, Eita nóis, vai ser matada de uma vez só. Por que tá com a gente agora? A banda que vai fazer o Fodas Antigas com o mês solto no couro, na festa, no palco da Biometra. Vai ter daqui a pouquinho, capim com mel. Eita nóis. Lembra dos sucessos? Lembra? Então hoje vai dar pra recordar tudo. E a Rede Mídia tá aqui pra trazer pra você tudo em primeira mão. Um camarim desses grandes artistas que hoje está à frente, dessa banda, que é uma banda que a gente lembra com todo carinho e todo coração. Charles, é um prazer te receber em Timbaúba. É um prazer estar com você hoje nas lentes da Rede Mídia. Seja bem-vindo. Grande Joves, pra nós é que é uma honra, uma satisfação imensa estarmos aqui hoje, de volta em Timbaúba, nessa terra linda e maravilhosa, fazendo mais um forró das antigas, pra galera relembrar, voltar ao passado e tocarmos novamente no seu coração apaixonado. Vanessa Rios, que maravilha ter você por aqui de volta, a Timbaúba fazendo essa festa com aquele repertório que hoje é pra dançar na mesa, é pra relembrar, é pra se apaixonar, levantar a mão. E aí, como é que tá a expectativa pra começar? Sempre é melhor, né? Primeiro agradecer o carinho e a receibilidade de vocês. Nosso repertório vai ser sucessos antigos e música nova também. Maravilha o que tem de novo hoje no repertório, uma nova roubagem também. A gente percebe que é uma banda que a gente tem um carinho muito grande. Um carinho porque as músicas não saem da nossa mente. Músicas eternas. Música boa, música gostosa pra dançar e relembrar. Das que mais tocam no repertório da banda. Qual aqui você, quando toca, se emociona junto com o público? Na verdade, é a maioria das nossas canções que foram gravadas. É como Eclipse Total, Como Esquecer, Lágrimas de Adeus, Mais 500 Anos, Telefona-me, Teu Corpo Queima e por aí vai. São muitas. E hoje essa volta, um pouco tímida por conta de um momento meio de crise, de saúde mundial, mas a gente não podia deixar de parabenizar e fazer uma festa como essa, esses seis anos da Academia Biometa. E pra vocês, que estão voltando de forma lenta, gradativamente, porque essa equipe toda, esse aparato de show, foi a que mais se prejudicou durante a pandemia. E a banda Capicomel não deixou a peteca cair e sempre trouxe um repertório e algo novo também nas redes sociais. Conta pra gente de alguma novidade que está sendo produzida que o público hoje vai ter em primeira mão. Olha, novidade é o nosso DVD, que já está no forninho, a gente já está selecionando as músicas, eu e o Charles já está compondo bastante, viajando e já pontuando o que vai entrar no repertório. Um sucesso que a gente lançou agora há pouco, né, nessa pandemia, apesar de toda a dificuldade que passamos, foram dois anos, né, nesse Sem Poder Fazer Show, a gente lançou uma música nova, chama-se Me Enganei, esse sucesso com certeza vai estar no nosso DVD e vocês vão ouvir aqui, vão curtir junto com a gente. Olha aí, primeira mão pra Rede Mídia aí. É uma composição dela mesmo, da Vanessa, pra fazer essa rede. Linda música, linda canção. Então, Vanessa, Me Enganei traz o quê? O romantismo? Traz uma pegada diferenciada? Me Enganei, ela fala um pouquinho, ela fala um pouquinho, inclusive, inclusive da pandemia, né, no início ela já diz que sabe que as coisas vão mudar, que isso tudo vai passar, ela remete a essa duplicidade, mas ela vai falar de amor, porque Capim Comel é uma banda que fala de amor. história de um casal, tanto pra homem quanto pra mulher, que o título já diz tudo, Me Enganei, né? Se enganou. Charles, Vanessa, mais uma vez, repito, pra gente dar satisfação enorme da Rede Mídia e Timbaúba receber nesse evento a Academia Biometa, juntamente com o Paulo Caldeirão. Eu queria que você deixasse aqui os parabéns, o teu alô pra Timbaúba, o teu carinho de sempre voltar e fazer um show maravilhoso com a gente. É como eu falei, pra nós é sempre uma honra e uma satisfação estarmos aqui de volta a Timbaúba. Galera, pode vir aqui pra festa que vai curtir um grande repertório, um grande show de forró das antigas. E tamo aí, pra apaixonar o seu coração, né, Vanessa? Vanessa, tá bem o seu recado, o seu alô, o teu beijo pra Timbaúba querida que te adora. Esse público que tá aí hoje, que antecipadamente adquiriu a mesa e o ingresso, não está aqui por acaso, está porque o propósito e a proposta da banda é bom. É, vamos relembrar aí forró das antigas, a gente quer agradecer mais uma vez o carinho, dizer que é um privilégio pra gente estar aqui, nessa data importante, né, junto com vocês, tocando os sucessos da banda. E é um público específico, quem tá aqui gosta de forró, gosta do forró das antigas, gosta daquele forrozinho que fala de amor. Então a gente vai matar a saudade, vai curtir muito sucesso. Então, daqui a pouquinho, o palco dos seis anos da festa de aniversário da Academia Biometa vai ser pura paixão, puro amor, com capim com mel. Vamos nessa! E em nome de uma grandiosa realização da Academia Biometa e a promoção de Paulo Caldeirão, vem Vanessa, vem Charles, é hora de curtir o Forró das Antigas, com banda capim com mel! E assim, a gente vai saindo desse espetáculo. Hoje, a gente sai por aqui, carecendo por quê? A promo vai começar agora. E assim, a gente vai deixando, a partir de um, já entrando na saudade, mas carinho mesmo, deixando o plano para os próximos da festa. Porque agora a gente vai trocando, passando, no microfone, pra ele, Thiago Egito, meu irmãozinho. Valeu, João, isso valeu, valeu. Vamos agora curtir capim com mel já no palco. Charles vai se embora agora. A gente agradece a participação do grande comunicador Johnson Wagner. E agora aqui no palco, capim com mel, no sexto aniversário da Academia Biometa e claro, a gente da Rede Mídia, Bolo Nerd, fazendo essa cobertura exclusiva pra vocês. Boa noite, Bolo Nerd. Você não pode encontrarás De tudo o que eu tenho que ir mais Que tudo o que eu tenho que ir mais Luta de ele Entra-luta não deixa pronto mais Do seu futuro que esteja o final Que tudo o que eu tenho que ir mais Você não vai ficar Se não vai ficar tudo o que eu tenho mais Que tudo o que eu tenho que ir mais Música 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 É isso aí gente, estou ficando por aqui Nesse grande clima Sétimo aniversário da Academia Violeta E claro, a rede de mídia não poderia ter ficado de fora Quero agradecer A todos vocês que ficaram juntos com a gente Até o finalzinho dessa grande matéria Agradecer também ao nosso comunicador Jalson Wagner Então, muito obrigado Custa, comenta, compartilha Nossos vídeos que vem muitas novidades por aí Tiago Egito para o estúdio da RedeMedia.net Música 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 Música